VIVEMOS EM UMA REALIDADE EXPONENCIAL DE RECURSOS LIMITADOS LIMITADOS PELO POUCO APROVEITAMENTO DO QUE TEMOS DISPONÍVEL PELA FALTA DE CONHECIMENTO SOBRE ALTERNATIVAS E POSSIBILIDADES VIVEMOS EM UMA REALIDADE EM QUE OS RECURSOS SÃO UTILIZADOS DE MANEIRAS ÓBVIAS MAS NÓS QUEREMOS DESAFIAR O ÓBVIO PORQUE ENXERGAMOS NO PROBLEMA DOS RESÍDUOS UMA OPORTUNIDADE DE MELHORAR O MUNDO DE REDUZIR EMISSÕES DE CO2 E UTILIZAR FONTES DE ENERGIA MAIS SUSTENTÁVEIS DE SER MAIS CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DE FAZER A DIFERENÇA HOJE PARA TRANSFORMAR A REALIDADE DE TODOS SOMOS PARCEIROS DE QUEM ACREDITA QUE IMPACTO POSITIVO TAMBÉM É SUA RESPONSABILIDADE E POR ISSO QUEREMOS AJUDAR OS NOSSOS CLIENTES A ADMINISTRAR SEUS RESÍDUOS DO JEITO CERTO E DA MELHOR FORMA POSSÍVEL PARA ELES, PARA NÓS, PARA O MUNDO ENTENDEMOS QUE OS PROCESSOS NÃO PRECISAM SER COMPLEXOS PENSAMOS DIFERENTE E ESTAMOS SEMPRE PRÓXIMOS PARA SOLUCIONAR PRONTOS PARA ORIENTAR COM INTELIGÊNCIA E ASEGURAR COM A NOSSA ALTA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO AFINAL, ACREDITAMOS EM DESCOBRIR NOVAS POSSIBILIDADES QUE CRIEM NOVAS REALIDADES PARA TODOS VERDERA NOVAS POSSIBILIDADES CRIAM NOVAS REALIDADES